Ela deu pro Everton Martins lá no baile de favela Inventou de namorar, mas tá escondido com um grande Everton Martins mandou avisar que depois do baile vai pô Porque o moleque é brabo e tá botando pra fuder assim ó, assim ó Imagina a piroca entrando, fecha o olho, empina e prepara Imagina a piroca Oi, fecha o olho, empina e prepara Imagina a piroca entrando, fecha o olho, empina e prepara Imagina a piroca Oi, fecha o olho, empina e prepara E fecha o olho, empina e prepara Imagina a piroca entrando, fecha o olho, empina e prepara Imagina a piroca E eu no baile de favela, capiraz e vela Uma vez cá Sempre que a dela vai Uma vez cadela Sempre que a dela E não importa se é a mão da Larissa a farela Uma vez cadela Sempre que a dela DJ Everton Martins, DJ R5 No mesmo pique de sempre Não pode parar Mistura de ritmo envolvente Ela deu pro Everton Martins lá no baile de favela Inventou de namorar, mas tá escondido com a... Everton Martins mandou avisar que depois do baile vai pro... Porque o moleque é brabo e tá botando pra foder assim ó, assim ó Imagina a piroca entrando, fecha o olho, empina e prepara Imagina a piroca E eu no baile de favela, capiraz e vela Uma vez cadela Sempre que a dela vai Uma vez cadela Sempre que a dela E não importa se é a mão da Larissa a farela Uma vez cadela Sempre que a dela DJ Everton Martins, no mesmo pique de sempre Não pode parar Mistura de ritmo envolvente Nós é BH Nós é o Pique, porra Música 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 Música